O que são domínios inspirados e como você pode utilizar esse recurso para melhorar o seu ranking, conseguir mais backlinks e passar seus concorrentes no Google? Caraca, esse assunto é muito incrível, eu curto muito. Então faz o seguinte, já deixa logo um like aqui no canal. Se você não conhece o canal, esse aqui é o maior canal de conteúdo de SEO do Brasil. Em nenhum outro canal do YouTube você vai conseguir encontrar a quantidade de conteúdos que você encontra aqui. Tem mais de 140 vídeos e mais de 70 lives práticas de consultorias ao vivo, de consultorias práticas na hora para você ver ali a coisa acontecendo. E o assunto de hoje é domínios inspirados. A gente vai falar sobre domínios inspirados, que é um assunto que é muito popular dentro do mercado e muita gente tem muita dúvida e muita gente na verdade não sabe nem, tem nem ideia do que é e como isso pode ser benéfico para o seu projeto. Bom, eu vou fazer um desenho aqui para poder te mostrar na prática como que funciona essa estratégia, o que são domínios inspirados e como você pode ao final desse vídeo começar a utilizar esse recurso agora para melhorar o seu ranking. Então olha só, aqui na tela eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder conseguir entender. Bom, imagina que isso daqui, deixa eu botar aqui quadradinho, né? Imagina que isso daqui seja um site, tá? Um site, tá? Eu tenho aqui um site. E esse site, ele foi de uma empresa, um site de uma empresa normal, empresa.com.br, é um site de um... pode ser uma... um blog, um blog, tá? Um blog de uma adolescente, um blog de uma menina lá que fazia um... 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 uns conteúdos lá de maquiagem e tal. E ela alimentou esse blog por três anos, tá? De 2015 a 2018, essa menina escreveu assiduamente para esse blog. Deixa eu ver o conteúdo, fez vlog, botou tudo lá. Então, o que que acontece nesses três anos de 2015 a 2018? Ela atraiu a atenção de outros sites, né? Ela tá produzindo conteúdo, ela tá fazendo as ações dela de link building, ela tá saindo na revista, ela tá fazendo assessoria de imprensa, ela tá normal vivendo aqui. E naturalmente, através dessas ações de link building dela, ela vai, evidentemente, receber apontamentos, né? E todos nós sabemos que os apontamentos são muito prioritários, são muito prioritários para que a gente consiga ter bons posicionamentos no Google. Mas o lance é que, em determinado momento, essa menina, ela desistiu desse blog, ela não quer mais o blog, ela falou, ah, eu não tô mais mexendo com isso, pá. E o que que vai acontecer? Esse domínio dela, esse domínio, ele vai expirar. O que que é expirar? Todo ano você precisa pagar o domínio. Todo ano você precisa pagar. Quando você compra um domínio, você vai fazer a renovação dele anual. Então, se eu não renovar esse domínio, o que que vai acontecer? Ele vai expirar. Ele vai voltar para pool. Pool é o nome do lugar onde ficam todos os domínios disponíveis para comprar. Ele está disponível para comprar. Então, esse domínio aqui, dessa menina, ele volta para ser comprado. Eu posso comprar esse domínio aqui. Como? É muito simples. Eu vou entrar lá no registro BR e vou escolher o nome dela e vou registrar. O Google, ou o registro BR, no caso, ele não impede uma pessoa que registra um domínio que já foi de alguém. Então, não tem problema. Comprei o domínio, aquele domínio meu vai ser meu por um ano. Se eu parar de pagar, ele vai expirar, vai voltar para essa pool. E nessa pool, ele vai estar disponível para compra de novo. Então, pode acontecer de você ter um domínio, você usar esse domínio, você não querer mais alguém comprar esse domínio. E quando você quiser de novo, você não vai poder comprar. Então, é assim que funciona. Porém, os apontamentos que esse site recebeu, eles continuam. Porque os apontamentos, eles são feitos para o domínio. Não tem nada a ver com o site. Eu vou criar aqui um conteúdo e vou apontar lá, empresa.com.br. Enquanto esse cara aqui, não tirar o conteúdo, esse cara aqui não tirar o conteúdo, ele não entrar dentro do site dele e tirar o conteúdo, a autoridade dele vai estar sendo passada para esse aqui de qualquer forma. Então, isso faz com que os domínios expirados, que são chamados esses domínios que um dia já foram usados, se tornarem elementos de muita vantagem competitiva. porque você já começa um projeto muito na frente, porque você já tem vários apontamentos. Imagina, essa menina, no decorrer desses anos, desses três anos que ela trabalhou, ela conseguiu 200 backlinks. Ela conseguiu 200 backlinks. Ela conseguiu 200 backlinks de autoridade, de sites muito bons. Ela conseguiu e ela existiu. Quando você comprar esse domínio dela, esse domínio aqui, ele automaticamente, o que vai acontecer? Você já vai ter a autoridade desses 200, porque os links vão continuar apontados para cá. A única coisa que a gente vai fazer é refazer o site, reconstruir o site. Então, eu vou ter um site que ele vai ter a autoridade de 200 domínios, mesmo de 200 links, de 200 sites, mesmo sem eu ter feito nada, acabei de criar. Se eu registrar ali bruno.com.br, eu vou começar zerado. Nunca foi usado esse domínio. Mas se ele tivesse sido usado e tivesse tido acontecido muitos apontamentos, eu começaria na frente por conta disso. Então, é isso aqui que são os domínios inspirados. E por isso que as pessoas usam, porque é muita vantagem. Um domínio inspirado, ele vale muito. Porque imagina, todo o trabalho de link building que as pessoas têm para conseguir, sei lá, 200 links. E você simplesmente consegue comprar esse domínio, que o preço não é caro, é o mesmo valor, que é 40 reais, normal, só que você já vem com 200 backlinks. É como se você já viesse com links de fábrica. Então, a vantagem competitiva é muito grande. E é por isso que as pessoas utilizam, priorizam e buscam domínios inspirados. Porque elas têm vantagem competitiva. Elas conseguem sair na frente. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. É um assunto muito interessante. Muita gente se interessa por domínios inspirados, pela evidência de vantagem que nós temos. Realmente é um excelente negócio. Então, espero que tenha ajudado. Se esse vídeo já ajudou, deixe um like aqui nesse vídeo. Deixe um comentário ali também. Pô, é legal, Bruno. Se você conhecia, se você não conhecia a estratégia de domínios inspirados, se você tem alguma dúvida de como implementar isso, coloque aqui nos comentários que de repente eu faço um outro vídeo. Eu gosto muito desse assunto de domínios inspirados. Eu já trabalho com domínios inspirados desde 2014. Então, é um assunto que eu realmente gosto muito. Vai ser um prazerzão poder passar esse conteúdo aqui pra vocês. Então, deixe aqui nos comentários se você quer saber mais sobre domínios inspirados, que eu passo esse conteúdo aqui, tá? E se você gostou, não deixa de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Senão o YouTube não entrega. Então, ativa as notificações pra você receber todos os vídeos, beleza? Eu te espero no próximo vídeo.